Música As cidades de Iranduba e Manacapuru vem sofrendo com a suspensão no abastecimento de energia elétrica desde o início do mês. No último dia 14, os moradores ficaram sem energia elétrica durante quase 24 horas, depois do rompimento da fiação que faz a ligação da rede elétrica nos dois municípios. Desde ontem, as equipes da distribuidora de energia trabalham para resolver de forma definitiva o problema do apagão sofrido em Manacapuru e Iranduba. Inicialmente, a empresa iria esperar 90 dias até a chegada dos novos cabos, mas os engenheiros tiveram uma nova solução para o problema. Tivemos esse novo desligamento aí, e o que nós fizemos? Nós tiramos uma parte do cabo subaquático, que estava danificada nas três fases, e recuamos de forma que a gente não tenha emenda no cabo. A Eletrobras promete reestabelecer a energia para o lado de cada ponte sobre o Rio Negro ainda na noite desta quarta-feira. Segundo a distribuidora, dessa vez a solução será definitiva. A solução que está sendo implementada aí é uma solução que vai durar por muito tempo. Manacapuru e Iranduba sofreram o primeiro apagão no fim de semana, após o furto de parte do cabo subaquático. Na segunda-feira, a emenda feita pela distribuidora não suportou os mais de 60 mil megawatts de carga e se rompeu. Desde então, escolas e vários locais dos dois municípios ficaram com as atividades comprometidas. Carnaval 2019, hoje começam os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. E a gente vai lá para o Sambódromo falar ao vivo com o Valdir Adriano, que vai acompanhar esse esquenta hoje à noite para os desfiles. Não é, Valdir? Boa noite para você. É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Hoje, falamos ao vivo aqui do Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, onde daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, vai começar os ensaios técnicos para quatro das oito agremiações das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, que deverão se apresentar no Carnaval Gordo, no próximo sábado, dia 2 de março. Hoje, se apresentam aqui no ensaio técnico a Primos da Ilha, três escolas, na realidade, da Zona Sul de Manaus e uma da Zona Oeste. Vai começar com a Primos da Ilha. Na sequência, já vem a Andanças de Cigano, do bairro da Cachoeirinha, e também a Vitória Regia, a Verde Rosa, da Praça 14. E encerrando a noite dos ensaios técnicos, a onça da Zona Oeste, que é a Vila da Barra. Vila da Barra, que ano passado foi surpresa para todas as escolas de samba de Manaus, conquistando o vice-campeonato em 2018, com um tema abstrato. E esse ano, claro, que o Tiago Farto, carnavalesco da Vila da Barra, também vai surpreender com mais um tema abstrato. Pretende surpreender todo o público, tanto da Zona Oeste, quanto do Carnaval de Manaus. E a gente preparou um material especial, eu e o repórter extrematográfico Anderson Tavares, para falar exatamente sobre essa rotina do carnavalesco. Olha aí, essa matéria. Uma fábrica de sonhos. Assim é caracterizado o barracão de uma escola de samba. Este é Saulo Bordes. Ele é carnavalesco de uma das escolas de samba mais tradicionais de Manaus. Com décadas de carnaval, ele já ganhou vários campeonatos pela gremiação. Fiz 98, a escola foi campeã. Naquele ano eu desenhei todas as fantasias da escola. E fizemos 99, 2000, 99 com a comissão de carnaval. A partir de 2000 eu assumi a função de carnavalesco. Ser carnavalesco de uma escola de samba é uma árdua missão. É da cabeça deles que vai sair o enredo da escola. Depois de aprovada a ideia, também cabe ao carnavalesco a função de desenvolvê-la na avenida. Tem a equipe de alegoria e tem a equipe de fantasia, que são duas equipes diferentes. E aí começam a ser feitas as alegorias. E aí vem aquele belíssimo espetáculo que a gente assiste na avenida. Mari Cleide, ou melhor, Bel, como é conhecida no barracão da Unidos do Alvorada, é uma das pessoas responsáveis por materializar a imaginação do carnavalesco. Ele sempre está aqui no galpão com a gente, trabalhando sempre junto. O que ele cria, aí eu vou adereçando, eu chamo ele para ver e ele vai me falando se está legal ou não. Dona Sandra passa o dia no barracão. Mesmo com as horas exaustivas de trabalho, para ela, a maior alegria é ver a escola na avenida. Para mim, é uma emoção muito grande que eu já estou na avenida. São dez quesitos em julgamento. O carnaval é uma vez só no ano, mas o trabalho dos carnavalescos é em todos os meses. Uma coisa é certa, sem a criatividade e o talento dos carnavalescos, essa festa nem de longe seria a nota 10 que é. E que venha mais um carnaval de Saulo, Tiago e tantos outros. Pois é, Mariana. Hoje a noite, só é a primeira noite de ensaio. Amanhã tem mais quatro agremiações que também vão se apresentar aqui. As principais agremiações das zonas sul e norte também aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio que eu vou ficar por aqui acompanhando esse ensaio técnico nesta quarta-feira. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo do Sambódromo de Manaus, agora a gente muda de assunto porque o caso da jovem agredida por um médico em uma maternidade aqui da capital foi parar na delegacia. Ele que responde a um processo administrativo e chegou a ser preso em 2000. O vídeo viralizou na internet. Nas imagens é possível ver o médico Armando Andrade Araújo batendo com as duas mãos nas partes íntimas da paciente que estava em trabalho de parto. As imagens foram gravadas há nove meses, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mas só agora vieram a público. Na tarde desta quarta-feira, a paciente e a família compareceram à delegacia da mulher em Manaus para registrar um boletim de ocorrência. A família quer processar o profissional de saúde. A jovem é menor de idade e contou que viveu horrores na sala de parto. Ele queria que as enfermeiras subissem em cima da minha barriga para o neném sair. Ele estava muito violento, ele estava muito violento, ele forçava a minha perna, ele batia na minha perna para eu botar a minha perna lá onde apoia, porque eu estava com muita dor. Nesse momento ele acaba sendo agressivo e como nós vimos pelos boletins de ocorrência, já esse é o sexto boletim de ocorrência contra ele, somente nessa parte obstétrica que ele é especialista. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que só tomou conhecimento do caso através das redes sociais. A nota também diz que, na época, a família não fez nenhuma reclamação na ouvidoria da maternidade. Mas a Suzana disse que vai pedir o afastamento do profissional de saúde, que inclusive já responde por um processo administrativo por negligência médica. Armando Andrade é suspeito da morte de uma jovem de 17 anos e do bebê dela, em novembro do ano passado, na maternidade Balbina Mestrinho. Ela morreu depois de três dias internada. Na época, familiares da paciente disseram que houve negligência médica. O médico ainda chegou a ser preso em 2015 durante a Operação Jaleco da Polícia Civil, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em cobrar dinheiro para fazer partos e outros procedimentos ginecológicos em maternidades públicas de Manaus. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas disse que uma sindicância vai ser aberta para apurar o procedimento do profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado, pediu uma resposta rápida do Conselho sobre o caso. Nós trabalhamos aqui os direitos humanos e todos esses direitos foram violados quando a gente assiste esse vídeo. É muito importante que fique muito claro que a Ordem dos Advogados Seccional do Amazonas vai estar aqui vigilante. Boa noite para você e até amanhã.